Olá meu povo, é nóis de novo por cá Já tamo retornando do Cáceres, de Cáceres Aqui Nóis pegar pra direita Nós vamos jangar da Cuiabá Pra lá E aqui nós vamos pegar pra esquerda Nós vamos barra do Bugres Olha lá, barra do Bugres, Nova Olímpia, Tangará E é pra lá que nós vai É isso aí Só o ouro Bora acelerando aqui o cargueiro Então